Fala família, mais um Sepulveda Responde! E se você queria participar do sorteio da DR-160, da Rifa, infelizmente, ontem foi o último dia das vendas, das cotas, da cota da DR-160. O sorteio será na próxima segunda-feira, às 20h aqui no canal, ao vivo, numa live, tá? Então participa, assiste lá, você que está participando da Rifa, boa sorte pra você. Mas quem não conseguiu participar da Rifa da DR-160, não tem problema. Tem a Mirage, a Betsy, a Mirage 250, do canal Bora Rodar, que está lá e falta muito pouco. Galera, faltam menos de 200 cotas pra gente bater a meta e a Betsy, ela vai poder ser sorteada. Então vamos lá, corre, vamos agitar isso aí pra gente conseguir sortear o quanto antes a Betsy. Tem a CB400, tem um kit motociclista com jaqueta Tex Defender, capacete, luva. Vai lá, tá muito barato, tá acessível. As minhas rifas são muito acessíveis, então acessa lá que vocês vão poder participar das rifas. Tá aqui, ó, chicosepulveda.com.br. E desejo boa sorte pra todos vocês que estão participando da Rifa da DR-160 Zero Kilômetro. Hoje a pergunta é do Isaac Freitas, e aqui ele manda o seguinte. Fala, tio Chico, tudo bom? Boa noite, boa tarde ou bom dia? Antes de tudo, parabéns pelo canal e por compartilhar ótimos conteúdos com a gente. Já era pra eu ter enviado esse e-mail faz tempo, pois a dúvida vem me perseguindo e com essa pandemia só aumentou ainda mais. Então, sou proprietário de um ANX 400i Falcon 2014 e 2015, minha desde zero. Hoje ela se encontra com 70 mil quilômetros rodados, rodei mais pra ir e vir do trabalho e alguns passeios esporádicos de 250 quilômetros no máximo. Acho que a maior distância que fiz foi 1.100 quilômetros, de Belo Horizonte a Cabo Frio. Hoje ela se encontra toda equipada pra pequenas viagens e foi uma luta pra deixá-la assim. Meu sonho é uma Transalp ou uma GS650 Sertão. Porém, acho arriscado, nesse período de crise, tentar essa troca por agora. Também por não ter toda a grana e não gostaria de entrar no financiamento. Fiz uma revisão nesse último mês e gastei R$ 500. Troquei filtro de ar, cabos de acelerador, embreagem, lubrificação da caixa de direção, ajuste de válvulas e a mão de obra. Sendo que o mecânico me alertou que o ajuste da corrente de comando já era o último e a relação e disco de freio traseiro também já podiam solicitar troca. Esses dois últimos itens não troquei, pois devido à pandemia a moto está parada. Minha ideia era trocar a Falcon numa sitcom NMAX ou PCX e esperar um tempo, pois tenho um consórcio em andamento de uns R$ 13.000 que poderia usar essa futura Big e deixando a scooter para o dia a dia. Coloquei a sitcom na lista, pois tenho 1,90m, mas peso 80kg. Acho que escrevi demais e nem sei se fez sentido. Mas desde já agradeço e um forte abraço, Isaac Freitas. Isaac fez muito sentido, muito pelo contrário. Eu entendi tudo e você está muito bem orientado aqui, você está sabendo o que você quer. Bom, vamos lá. Eu particularmente, eu vou dar real aqui para vocês, não sei se vocês percebem, eu não gosto da NX400i ou NX400 Falcon. Eu não gosto muito dessa moto, não é que eu ache ela ruim, ela não é ruim. Ela é uma moto robusta, só que hoje essa moto é completamente defasada, mas demais mesmo. A Honda relançou essa moto com injeção eletrônica, colocou um painel diferente, se não me engano, um painel da XRE, algo do tipo. E galera, foi um tiro no pé, a Honda colocou essa moto de volta, exatamente com o mesmo design, não mudou nada. Eu não entendi o propósito, sendo que eles tiraram ela exatamente porque colocaram a XRE no caminho, no lugar. A XRE entrou no lugar da Falcon e da Tornado. Tudo bem no lugar da Tornado, mas tiraram a Falcon, enfim. E aí, decidiram ressuscitar a Falcon, injetada. E aí, eu não vi propósito, porque ela continuou beberrona, continuou com a mecânica bem peculiar, tá? Os mecânicos sabem do que eu estou falando, é uma mecânica bem peculiar. Ela não é tão, ó meu Deus, é fácil mecânica, é uma moto que você faz... Não, ela tem umas chatices na mecânica, nada também que tire aí a qualidade da moto. E ela é uma moto robusta, fato, mas é uma moto muito beberrona. E ela não entrega tudo o que deveria para o preço dela na época e para o preço que foi cobrado até depois do seu relançamento. Então, é uma moto que não tem muito propósito nos tempos de hoje. Lá atrás, eu lembro, quando ela foi lançada, realmente foi um design incrível. Ela chamava muita atenção pelo seu porte e pelo design diferenciado, principalmente no bloco ótico. Eu lembro que virou febre e eu lembro uma época que também, quando eu tinha a Twister, muitos, eles pegavam aquele bloco ótico da Falcon e adaptavam nas motos, em CG, em Twister. Eu lembro bem disso, muita gente comprava aquele bloco ótico e adaptava. Era um negócio meio estranho, mas era moda, porque a Falcon era realmente uma moto diferenciada no mercado, lá no início dos anos 2000. Mas hoje é uma moto que não tem propósito. Claro que é, repito, para você que tem Falcon, não se chateie, não se ofenda. Eu sei que vai ter um monte de gente aqui chorando, mas é uma moto que eu não vejo propósito, é uma moto que é cara, inclusive. Essa sua, por exemplo, Isaac, ela está na faixa aí dos 15 mil reais, entre 13 e 15 mil reais aí no mesmo ano da sua, 2014 e 2015. Eu fiz uma pesquisa, uma breve pesquisa e dá para achar aí no mercado, ou seja, a sua está toda equipada. E aí gostaria de lembrá-los, a moto do Isaac está excelente. Se a gente pensar que a moto tem aí 5 anos de uso, pouco mais de 5 anos de uso, e ele rodou 70 mil quilômetros, então é uma excelente média anual. Lembrando que a média anual vai de 10 a 20 mil quilômetros. Então ele fez uma excelente média. Pelo que eu percebo, o Isaac é um cara que cuida da moto, é um cara que é preocupado com a mecânica em dia da moto. Então isso é excelente. Ou seja, Isaac, sua moto está saudável. É uma moto com 70 mil quilômetros bem rodados. E pelo que eu percebo, você é um bom proprietário. Você mantém essa moto com a mecânica em dia. Isso é muito bom. Então, qual é a minha sugestão de cara? Não venda, tá? Não venda, não faça nada, segura o dinheiro e espera a chuva passar. Agora a gente está num momento de crise, de pandemia, de quarentena, está tudo muito nebuloso, a gente não sabe o que vai acontecer. E pelo fato de você não ter uma grana na mão agora, e não ter vendido a moto, eu não vejo possibilidade nenhuma de você conseguir um bom negócio agora. Sendo que eu fiz algumas pesquisas, e aí, quais seriam? Aí vamos criar uma situação hipotética? Eu já estou aqui, de fato, recomendando. Não venda, tá? Mas vamos criar algumas situações hipotéticas. Eu fiz uma pesquisa também, breve, no LX, no Webmotors, no Mercado Livre, e achei as motos que você gostaria. A Transalp, a excelente Transalp, que muitos inscritos me pedem aqui a minha opinião. A galera, tio Chico, tio Chico, opinião sobre a Transalp. Essa semana vai ao ar um vídeo especial sobre a Transalp, vocês vão gostar muito. Essa semana ainda, tá? Mas seria a Transalp, que o Isaac gosta bastante, e a GS650 da BMW. Essas duas motocicletas eu gosto bastante. Sempre falei mais da GS650 da BMW do que da própria Transalp. Mas por quê? Pelo fato da GS650, ela é uma moto mais próxima a mim, sendo que meu grande amigo, o irmão Julinho, ele já teve uma. Então eu tive muito contato com essa moto, eu conheço bastante. E gosto muito da versão a partir de 2012. É uma motocicleta com um motor monocilíndrico hot tax, muito econômico, e que entrega aí um torque adequado e com pouca vibração. Não, é uma boa motocicleta, e Isaac, você encontra hoje uma GS650 entre 20, pouco menos de 20, tá? Mas do jeito que você quer a Sertão, você acha entre 20 e 25 mil reais. As de 25 mil reais, elas são as mais recentes, as últimas lançadas, as mais recentes. Sendo que dá pra achar aí, entre 20 e 23 mil reais, o meio termo disso aí, dá pra achar uma Sertão muito boa. Eu já vi aqui em Salvador, Sertão vendida e nova, moto nova, com 20 e poucos mil quilômetros rodados, a 20 mil reais. Completa, completa pra viagem, toda bonitinha. Então, acho que fazendo uma boa, um bom garimpo aí no Brasil, dá pra achar 20 mil reais uma GS650 Sertão, muito bem conservada na faixa de 20 mil reais. Mas vamos pra Transalp. Moto muito superior à GS650 pelo fato de ser bicilíndrica, tá? É uma moto que dá mais conforto, vibra menos, é mais econômica pro que entrega de torque. São 60 cavalos e 6 quilos de torque. É muito massa essa moto. E ela, em viagens, ela acaba sendo mais confortável do que a GS650. Então, entre as duas aí, numa situação hipotética, que você tivesse aí, em torno de... Pra gente ter uma margem, em torno de 6 a 7 mil reais a mais, pra você complementar a sua Falcon, caso fosse vendida. Aí vamos criar uma situação que você vendesse sua Falcon entre 13 e 15 mil reais. Você precisaria ter aí 6, 7 mil reais pra poder complementar, pra fazer a compra de uma dessas duas motocicletas. Eu te recomendo, te recomendaria nessa situação específica, né? Nessa situação hipotética, a Transalp, tá? A Transalp é excelente. É uma moto que vai lhe entregar aí mais torque, mais cavalaria, mais conforto, menos vibração, um acabamento que é inferior à BMW, tá? Fato, é uma moto mais espartana, mas é uma moto muito mais confortável e vai lhe entregar aí um consumo muito próximo à BMW. BMW, que é um consumo aí que vai, dependendo da tua tocada, tá? Entre 18 e 22, sendo que a BMW consegue até, até, dependendo da tocada, 25, tá? É muito interessante a BMW GS650 porque ela é muito econômica. Mas, infelizmente, Isaac, a conjuntura hoje do mercado não está favorecendo a esse tipo de negociação. Então, você ainda não vendeu a moto, a sua Falcon, você está sem a grana, você não quer entrar em financiamento e você tem aí um consórcio com a carta de crédito interessante. Então, qual é a minha sugestão? E aí eu espero que você siga a minha sugestão. Espere, tá? Caldo de galinha e paciência, né? Canja de galinha e muita paciência, Isaac. Muita paciência. Então, continua no teu consórcio, continua pagando teu consórcio e fica com a tua Falcon. A sua Falcon está super saudável, é uma moto interessante porque você está fazendo, ela lhe atende. Você, pelo que eu vejo, você é um bom proprietário, você mantém a sua moto com a mecânica em dia, toda bonitinha. Então, cara, continua com a tua moto. Faça a manutenção que você precisa fazer, as trocas, tá? Deixa ela zerada, troca a corrente de comando, troca o disco de freio traseiro, faz a troca da transmissão se for necessário. Não sei se você já falou da transmissão, mas enfim, faz toda a manutenção que falta, assim que terminar a quarentena. E aí eu concordo com você, não tem propósito você gastar essa grana agora, que você pode estar aplicando aí pra comprar comida, pra pagar a conta. Enfim, então guarda esse dinheiro. Quando você tiver que voltar a rodar com a Falcon, aí sim, faça a manutenção. Não deixe pra depois, tá? Porque esse tipo de manutenção pode prejudicar sua vida, porque a gente está falando de segurança, de freio. E no caso da corrente de comando, pode prejudicar o seu motor. Então faz logo essa manutenção. Você vai gastar uma pá de dinheiro aí, não vai ficar barato. mesmo assim, vale mais a pena do que você fazer uma operação vendendo a moto, tentando arrumar uma grana pra poder comprar uma moto, aí colocando seis, sete, até oito mil reais a mais. Então, minha sugestão, fica com a tua Falcon, fica com ela, cara. Fica por mais dois, três anos, até terminar de pagar o consórcio. Não entre em dívida. E aí, quando você for contemplado, aí sim, venda a Falcon. Você consegue aí ainda 13, talvez daqui a dois anos ela diminua um pouco mais o preço, né? Você consiga entre 12 e 14 mil reais daqui a dois anos. E aí eu tô imaginando que você consiga ser contemplado na carta de crédito. E você pega essa grana, cara, e você dá entrada numa moto zero, que pode ser uma Versys X300, que na minha sugestão vai atender a qualquer uma dessas aí que eu citei. É uma moto de menor cilindrada, mas é uma moto muito adequada pra sua proposta. Você é um cara alto. Então, eu acho que a Versys X300 zero quilômetro seria show de bola. Como você tem, e eu vejo, você é o tipo do motociclista que eu gosto. Sabe, é o cara que cuida bem da moto, é o cara que se preocupa muito com manutenção, é o cara que fica muitos anos com a motocicleta, tirada zero. Então, cara, parabéns, sabe? Você é o tipo de motociclista que todo mundo tinha que ser. É o cara que compra, tira a moto zero e ele faz valer cada centavo. Parabéns, Isaac. Então, minha sugestão, pega essa grana do consórcio, vende a tua Falcon e pega uma zero. E fica mais cinco anos, cara. E como você é um bom proprietário, você vai ter aí muitos anos de satisfação. Então, não precisa pegar uma ousada, pega uma Versys X300. Pense nisso, tá? Mesmo você sendo um cara grandão, a Versys X300 vai te dar aí um conforto. Mas, se você quiser realizar a tua vontade, eu sugiro que você pegue... Então, vende a... Quando você for contemplado, pega essa carta de crédito, vende a tua Falcon e compra uma Transalp. Agora, você vai comprar uma Transalp usada. Aí você tem que fazer toda a revisão antes, levar pro teu mecânico de confiança. O teu mecânico vai fazer a avaliação. E aí, só compra a Transalp depois de uma avaliação com o seu mecânico. Beleza? Isaac, parabéns, tá? Que isso sirva de lição a todos nós. O Isaac comprou uma moto zero. Está há pouco mais de cinco anos com ela. Fez valer cada centavo dessa moto. Rodou 70 mil quilômetros. Conseguiu deixar a moto do jeito que ele gosta. Independente de eu não gostar da Falcon, gostar ou não gostar, não importa. O que importa é o que ele fez com a moto. Isso deve servir de exemplo pra todos nós. Se você tem uma moto que tirou zero, gastou uma grana, batalhou muito pra pagar, quitou a moto, montou a moto toda, poxa, faz valer o dinheiro como fez o Isaac. Roda com a moto. Não se preocupe em ficar trocando todo ano. Tá bom? Parabéns, Isaac. Espero que eu possa ter te ajudado. Mas, galera, vamos fazer o seguinte. Gente, você, meu inscrito, minha inscrita, deixa aqui seu comentário e deixa a tua orientação aí. Vamos tentar fazer aí um collab aí. Eu aqui, vocês aí, tentando ajudar o Isaac. Então, coloca aí o teu estratagema, né? Sua estratégia aí pra ajudar o Isaac. Coloca aqui, pode ser textão, pode ser texto curto. Não importa. Deixa aqui a tua mensagem pro Isaac, o que ele pode fazer, tá? E pode ser uma sugestão de aplicação financeira, pode ser o que for. Coloca aqui o teu comentário. Vamos fazer essa comunidade aqui, efervescente, funcionar. Isaac, leia os comentários que vale muito a pena, tá bom? Pessoal, me sigam lá no Instagram. Propaganda, sempre dos meus patrocinadores. Muita propaganda, tá? Por que que essa propaganda tá lá? Porque tem desconto. Toda propaganda lá tem desconto. Tem alguma coisa interessante pra você. Além das propagandas dos meus patrocinadores, tem as tretas aqui do canal pra você dar muita risada lá no meu Instagram, tá bom? E as coisas que eu posto lá sempre. E participe das rifas do canal. Não esquece de dar o joinha. Se você não é inscrito, seja bem-vindo, se inscreve. E se você já é meu inscrito de longa data, aproveita pra ser membro. Me ajuda a continuar fazendo conteúdo. Beijo e até amanhã.